O de tal maneiro que deu o seu filho hoje, para que todo aquele que me tem não pereça, mas tenha a vida eterna. O de cruz se dirigiu, era um dia hoje, com a igreja, com a igreja, com a igreja. O de tal maneiro que deu o seu filho hoje, para que todo aquele que me tem não pereça, mas tenha a vida eterna. O de tal maneiro que deu o seu filho hoje, para que todo aquele que me tem não pereça, mas tenha a vida eterna. O de tal maneiro que deu o seu filho hoje, para que todo aquele que me tem não pereça, mas tenha a vida eterna. O de tal maneiro que deu o seu filho hoje, para que todo aquele que me tem não pereça. O de tal maneiro que deu o seu filho hoje, para que todo aquele que me tem não pereça. O de tal maneiro que deu o seu filho hoje, para que todo aquele que me tem não pereça. O de tal maneiro que deu o seu filho hoje, para que todo aquele que me tem não pereça. O de tal maneiro que deu o seu filho hoje, para que todo aquele que me tem não pereça. O de tal maneiro que deu o seu filho hoje, para que todo aquele que me tem não pereça. O de tal maneiro que deu o seu filho hoje, para que todo aquele que me tem não pereça. O de tal maneiro que deu o seu filho hoje, para que todo aquele que me tem não pereça. Nós aqui estamos com Jesus A vergonha a Deus Que é assim A vergonha Cristo vem Cristo vem E nos dá o que no meio O maldade na parede Vem Senhor A mensagem A lua Eu te en tem Eu te amo Eu te amo Eu te amo É o que no meio Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amém.